Música Fala aí Bladers, beleza? Aqui quem tá falando é o Kennedy Blader, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a batalha entre a Mirage Fafnir contra Cosmic Pegasus Cosmic Pegasus que é a campeã aqui do canal, vamos ver quem leva a melhor Contra a Mirage Fafnir também que eu ensinei a fazer aqui no canal E bora pro vídeo Música Bom galera, a Pegasus toda vez que ela faz um negócio assim, atira no chão Eu vou acabar não considerando porque senão a Mirage Fafnir nunca vai ganhar Então 1x0 pra Mirage Fafnir Música 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 Agora, como a Pegasus ficou no chão, também não vou considerar porque a Pegasus é uma alba muito forte Igual eu falei, senão ela nunca vai ganhar Igual a Pegasus é uma alba como é grande, ó Ó, ela é muito grande Ela acaba levando vantagem quando ela tá caindo que ela gira mais assim, ó Aí eu vou acabar não considerando Música 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 Olha, igual eu falei no chão, então ela tá a fim de ganhar aqui ó, ganhou essa batalha aí, então ela ganhou da pega Mas igual eu falei, se contasse o giro no chão, quem a gente tivesse ganhado era a pega Eu vou fazer a VF contra a Fafni, minhas duas Bs caseiras aqui ó, que eu fiz no canal E é isso galera, se você gostou do vídeo deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho aí, pra não perder nenhum vídeo E inscreva no canal e estamos quase com 100 inscritos e fui!